Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. Infelizmente o domingo amanheceu mais triste para a música brasileira, morreu Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos aos 87 anos, em São Paulo. O músico e poeta Luiz Galvão, fundador do grupo Novos Baianos, morreu na noite de sábado, 22. A esposa do artista, Janete Galvão, informou que o registro de nascimento dele foi feito dois anos depois do nascimento, em 1937. A causa da morte não foi divulgada, mas Galvão estava internado desde o dia 16 de setembro, quando deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de hemorragia gastrointestinal. No dia 18 do mesmo mês, ele foi transferido para o Incor, Instituto do Coração, também na capital paulista. Infelizmente a morte foi confirmada pela esposa do artista. Ainda não há informações sobre o sepultamento. Durante a internação de Galvão, Janete disse que ele foi levado para o hospital após passar mal no dia 13 de setembro, e chegou a receber alta no dia 14. No entanto, no mesmo dia, ele voltou a ter mal-estar, retornou ao hospital e foi entubado em uma UTI. Janete ainda contou que Galvão enfrentava problemas de saúde, não conseguia andar, e já havia sofrido um AVC e um infarto. O músico também tinha problemas com a diabetes. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Luiz Galvão. Tchau. Tchau. Tchau.